Vamos conhecer a história de hoje, de sucesso do ex-aluno do Instituto Mix, Halisson Henrique, é isso mesmo? Halisson Henrique. Halisson Henrique, que hoje é instrutor do curso e tem sua própria loja de conserto de celular. Halisson, me conta que reviravolta, né, aconteceu aí na tua vida. Você imaginava tudo isso? Como foi a tua paixão? Quando começou pelas tecnologias até chegar no Instituto Mix? É, bem... é como sempre falo pra todo mundo, a minha paixão veio desde criança. Sempre eu gostei de mexer com brinquedo, quebrava, por exemplo, carregue de controle remoto, essas coisas. Quebrava e não sabia mal montar de jeito nenhum. Quando, mais ou menos, 18, 19, 17, 18 anos, eu comecei a fazer o curso no Instituto Mix de manutenção de celulares. Focado não só em aprender, mas também como todo adolescente quer, quer ter um trabalho, quer ter uma renda, quer trabalhar, quer ter aquele... aquela coisa pra você sair, se divertir com o seu dinheiro mesmo, não dependendo do seu pai, da sua mãe e disso. E desde sempre eu comecei a trabalhar com a área. Logo de início me apaixonei pela área, né? Vi que tinha um longo caminho pela frente, como todo empreendimento, todo ramo da nossa vida, a gente tem esse caminho gigantesco. Comecei ajeitando os celulares mesmo, como já foi o foco do curso sempre que eu tive. Familiares, vizinhos, primos, tios, independente. E foi crescendo mais e mais. Tanto que chegou um ponto de eu ver a necessidade de eu estar indo mais pra próximo do meu público. Comecei a abrir uma loja, vendendo os acessórios, as manutenções. E não parei por aí, continuei. E quando você entrou no curso, você de fato se descobriu ali, é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Em partes, porque o Instituto Mix foi uma abertura de portas, né, pra mim. Abriu minhas portas, abriu meu caminho, logo. E eu me apaixonei realmente pela área. Mas não é só, não quero só parar aqui, né? Eu não quero só ser instrutor, como eu estou sendo no momento, só minha loja. Eu quero abrir várias funerias, como agora eu tô abrindo um em Buriti dos Lopes. Tá abrindo outro, uma filial. Agora, quando você fez o curso, você finalizou o curso e viu que era possível empreender, né, sozinho, né? Porque você precisa ter muita coragem pra isso, Alisson. Pra enfrentar, criar uma loja, abrir uma loja e começar a trabalhar sozinho, considerando tudo que você aprendeu no curso. É um desafio, não é? É um desafio muito grande. E é como eu sempre falo pra todos os clientes. Clientes, amigos e também meus alunos, né, que hoje eu tô tendo. É uma coisa que você vai ter que dar a sua cara tapa, né, como a gente fala. Você tem que ir, não pode esperar. Você tem que ir. Ah, mas eu tô com dificuldade nisso. Faça. Você só vai saber você fazendo. E desde quando eu entrei, eu já comecei. Tanto que meu próprio professor, que foi o Lucas, ele percebeu isso. Ele viu que logo no início eu já tava indo. Tanto que eu assisti duas, três, quatro turmas e assim foi. É um comprometimento, né, Alisson? Um comprometimento com a área. E você só trabalha com manutenção de celulares? Também faço manutenção de notebook, venda de aparelhos, principalmente, que agora tá sendo um forte meu também. Tô começando a vender mais aparelhos, né. Nessa área é uma coisa que não tem fim. É uma coisa que você faz manutenção, acessório, venda de aparelhos. Tudo, tudo, tudo dá pra você encaixar. Você só vai abrindo oportunidades, né, surgindo mais trabalhos. E aí, quando você abre a sua loja, trabalha com isso, você volta ao Mix pra ser instrutor? Isso. Fui chamado pelo meu antigo instrutor, que foi o Lucas. Ele tava vendo que pra ele tava uma correria. Acabou me chamando pra eu tá fazendo o teste, vendo o que é, como é que poderia ser. Acabei entrando e me apaixonando ainda mais pela área, porque é uma coisa que desde pequeno eu sempre gostei, tipo, de tá repassando o que eu aprendi. Até mesmo quando eu estudava no ensino médio, ensino fundamental. Eu era aquele aluno que chegava, era aquele que era do fundão, mas que era estudante. Sabia repassar o que aprendeu. Tipo, antes de provas, antes de qualquer teste, sempre, ah, mostra isso aqui. E quando eu entrei no Instituto Mix, né, pra ser instrutor, eu realmente percebi que aquela área ali era uma área que eu iria alavancar ainda mais a minha vida. E é uma coisa que hoje eu não consigo dizer, ah, vou sair de lá, vou parar. Fazer outra coisa, né, desvincular. Deve ser interessante pros teus alunos que você tá ali como um exemplo. Olha, deu certo comigo, consegui crescer, investi na minha carreira e me tornei um profissional. Estou voltando para a escola em que eu aprendi pra ensinar tudo. É uma experiência muito bonita de acolhimento da instituição, do Instituto Mix, e você também acolher esses alunos e estimulá-los. Sim. É assim como eu, durante minhas aulas, quem tá lá percebe que sempre eu volto sempre a falar. Gente, o Instituto Mix mudou a minha vida e pode mudar a vida de vocês. Assim como vocês já deram um grande caminho. Eu sempre gosto de falar, o maior período que demorou pra eu criar coragem foi antes de eu entrar no curso. Já que eu já criei esse impulso, já que já participei, já tô fazendo o curso, por que não só continuar? E aí eu tô continuando isso. Voltei pra dar aula, pra ensinar vocês, mostrar o que eu aprendi, mas também é a mesma coisa que eu falo pra todos, vocês também têm que me mostrar, vocês têm que aprender e mostrar fazendo. Verdade, Alisson, o importante é começar. Sim, o importante é começar. Quando começa. Quando começa, só seguir. Só alavancar mais ainda a empresa. É, você acaba encontrando pessoas interessantes que estão ali, né? Que vão ficar do teu lado, né? Te dar um apoio, um incentivo. Hoje, exemplo, hoje mesmo na minha vida, eu tenho grandes amigos que foram feitos a partir do Instituto Mix, né? Alunos, propriamente professores que já deram aula lá, que trabalham lá ainda, ou até mesmo alguns que já saíram. E podem até se tornar parceiros, né? Futuramente, quem sabe, juntar os projetos aí e crescer juntos. Agora, você me fala, você abriu uma loja aqui em Teresina, você tá abrindo também, tá com o horizonte aí já bem amplo, né? Pra abrir em outros lugares também aqui no Estado. Sim. Como eu já tinha falado, eu abri a loja assim que eu comecei, né? Porque eu vi a necessidade do meu público, mas teve um momento que eu tive, não, vou mais pra perto de casa. Até mesmo questão de tempo, de paciência realmente, que é um serviço que você tem que ter muita paciência. Estão mostrando as fotos, né? Das lojas. Sim, a gente tá vendo a companhia. Eu tive a primeira, tive que fechar por conta disso. Quis abrir na minha casa mesmo, o ponto, fazer a reforma, tá? Estar organizando tudo pra melhor atender meus clientes. E esse ano, principalmente, há uns dois meses atrás, eu resolvi estar ampliando ainda mais, né? Abrindo uma filial em Buriti dos Lopes, né? Lá no momento tá sendo só venda de acessórios, manutenções e venda de aparelhos também, mas trazendo pra Teresina ou então enviando. Mas principalmente o foco de acessórios. Muito bom, tava vendo, porque você, além das manutenções, você também, né? Tem os acessórios e já também abre pra manutenção de notebooks. Sim, notebooks, computadores também. E é uma coisa que é maior, dá menos trabalho que celular. Mas também não pode deixar de lado. Agora, pra voltar aqui, você fez o curso por quanto tempo? São a duração de quatro meses. Quatro meses, é apenas quatro meses. É, o curso duração de quatro meses, mas quando eu comecei, foi logo no iniciozinho da pandemia. Sim. Né? E aí, passou dois anos de pandemia, online, online, e aquela coisa. Você assistir uma coisa online, uma aula online, não é a mesma coisa que você aprender na prática, na presencial. Ou seja, meu curso durou dois anos e um pouquinho mais. Acabou se estendendo. Foi bom, porque você mastigou bem os assuntos. Sim. Foi tranquilo e quanto a isso, Alisson. Que bom, Alisson. É muito bonita a tua história, ver você aqui falando sobre o quanto você aprendeu, o quanto foi positivo, né? Você acredita no que faz, acreditou, voltou à instituição como um instrutor e vai ensinando outras pessoas, sendo esse homem, exemplar pra estes alunos, um profissional. Parabéns, a tua história é muito bonita. E boa sorte nos teus projetos, que essa loja e as lojas, elas se espalhem pelo Brasil. Pelo Brasil. A gente trabalha pra isso, né? Muito obrigada, bom dia, bom feriado pra você. Pra você estar aí, né? Vai curtir o feriado em casa? Vou relaxar. Ah, agora vai pra casa curtir, né? Vou relaxar. E quem ligar pra ti? Olha, eu quero a manutenção aqui no meu celular. Fácil também. Pode fazer? Feriado, final de semana, todo dia. Tá bom demais, não pode parar, né, Alisson? Não. Não, não pode parar.